Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo galera E agora é a parte mais decisiva aqui da série galera Então eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês aqui embaixo com o seu like, por favor galera Porque vai ser muito importante, sério, vocês não fazem ideia, eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês galerinha Cada like que vocês derem vai ser um pouco de chakra a mais que eu vou conseguir galerinha Sério, cada partezinha de chakra vai ser necessária agora galera, sério Então deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque é muito importante Muito importante mesmo, eu quero ver quem tá realmente comigo galera, sério Eu quero ver quem realmente tá comigo nessa batalha E eu não vou colocar pra aqui, mas eu vou mandar salve aqui em voz, pode ser galerinha? Vou mandar um salve aqui em voz, digamos assim Porque daí vocês recebem um salvezinho e vocês ficam felizes também, pode ser galerinha? Então vamos lá, o primeiro aqui é o Biel Games, um salve pra você É nóis, tamo junto Biel, é nóis Vamos ver aqui, o próximo é a Maria Antônia Sanches dos Santos, é nóis Um beijo querida, é nóis, tamo junto, tamo junto E o próximo aqui é o Itatio Tira Um beijo pra você, um abraço, tamo junto cara, é nóis Então galera, deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, é nóis Ai, após muito treinamento, eu finalmente consegui manter um ritmo, olha isso Ai, eu realmente consegui, eu consegui Na verdade ainda não consegui 100%, né? Mas eu tenho quase certeza que eu vou conseguir esse 100%, eu tenho quase certeza disso Mas eu tô muito feliz, muito feliz Agora eu só preciso expandir um pouco mais do meu chakra Que aí sim eu vou conseguir proteger o mundo inteiro dessa ameaça Eu tenho certeza que se eu treinar mais alguns, sei lá, alguns dois ou três dias Eu consigo fazer isso com perfeitamente E eu não vou deixar aquele monstro entrar aqui no mundo O meu avô, aliás, eu só quero proteger pra ele ganhar tempo Mas não O meu plano inicial sempre foi não deixar ele entrar Eu não vou deixar ele entrar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum Ele vai ter que passar por cima de todo o meu chakra que existe Do meu chakra, da minha kurama De todos os meus modos, até ele entrar aqui nesse mundo E eu quero ver ele entrar Porque agora, ó, eu tô cansado E tô conseguindo manter o... A barreira lá em cima, ó, isso é muito bom Muito bom mesmo Mas tudo bem, mas... Cadê as pessoas da vila? Tá muito deserto isso daqui Será que elas saíram correndo e foram fazer alguma coisa? Deixa eu perguntar pro meu avô Naruto Vovô... 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 Ué... Cadê ele? Vovô, vovô... Ai, meu Deus Himawar... Também não tá aqui Ué, porque tá tudo, sei lá, tudo aberto Parece que eles saíram correndo às pressas Mãe, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Sei lá, eu não tô vendo ninguém, olha isso Não tô vendo ninguém Nenhum canto da vila, olha isso Nenhum canto da vila mesmo Não tem ninguém O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Será que todo mundo ficou com medo dessa nova criatura? Será que o meu pai ou o vovô Sass Que eles contaram pra população que que tá vendo E ninguém mais quer ficar na vila? Ai, meu Deus do céu Ai, olha isso Não tem uma alma viva Uma alma, uma alma, uma alma Ai, meu Deus Eu sei o que que tá acontecendo Ai, Jesus O que que tá acontecendo? Papai? Ah, oi, filho Cadê as pessoas dessa vila, papai? Ah, eu e o seu... Seu avô Sass Que a gente fez uma coisa Ah, o quê? Bom, digamos que a gente Tirou todo mundo da vila E colocou em quarentena Só tá aqui na vila As pessoas da nossa família Eu, você Madarama Naomi Sasuke Até o seu avô Naruto Foi andar pra quarentena Que ele tá meio velho Ah, pera Tá querendo dizer então Que todo mundo da vila Tá em um lugar específico junto É, a gente achou que era melhor E eu também Digamos que eu Não quero mais a união do Momoshiki E do Haguiki Ah, isso é bom, papai Isso é muito bom Porque eu fiquei Eu não queria mesmo Que lutar ao lado deles Sério De verdade Eu não queria lutar ao lado deles Isso é bom Isso é bom Mas O que que são todos esses presentes Aqui e tudo mais? Ah Isso daí É pra você, Saruto Ah Pra mim? Mas nem é meu aniversário Nem nada Por que que teria Um monte de presentes Aqui na sala Pra mim Ah É porque Meio que eu E o seu avô Sasuke A gente contou Pra todo mundo O que você tá fazendo Pra proteger a vila E o mundo Sabe Então digamos que As garotas Digamos assim Elas estão muito Interessadas em você E elas querem Meio que conhecer você Então elas mandaram Esses presentes Pra você Sabe Como uma forma De agradecimento E pra mostrar Que você realmente É o herói da vila Ah Você tá me falando Que cada presente desse Foi uma garota Diferente que me deu? É E teve algumas Que deu até dois presentes Hein Se fosse você Eu largaria aquela Mi filhão E investiria Hein Não 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 Eu gosto da Mi Eu gosto da Mi Eu sei que ela tá Sobre aquele genjute Mas eu gosto da Mi Eu não quero Nenhuma garota Sem ser a Mi Tá Tudo bem Então quer dizer Que a vila agora Tá em quarentena Ninguém mais pode Sair do lugar Onde eles levaram eles Isso é bom Isso é bom Porque eu posso Treinar agora Em qualquer lugar Da vila Sem machucar ninguém Sem machucar Ninguém mesmo Ai Tudo bem Eu só preciso agora Começar a treinar mais O que pode Me levar A ter mais chacar O que pode Elevar A minha quantidade De chacar Sei lá Alguma coisa Algum treinamento Que pode ser excessivo Algum treinamento Que pode ser Muito cansativo Sei lá Eu tenho que pensar Em alguma coisa Pra começar a treinar Mas por enquanto Eu vou dar uma descansada E daqui a pouco Eu volto a treinar Com meu avô Ai Agora eu vou descansar Um pouco Ai Meu Deus do céu Eu tô bem cansado Mas bem cansado mesmo Filho Temos uma péssima notícia Ah Que péssima notícia Bom O seu avô Meio que falou Que as meninas Estão loucas E querem muito Conhecer você Na concentração Elas Querem conhecer O herói da vila Mas eu ainda Nem salvei Ninguém Papai Eu ainda nem Salvei Ninguém Eu tô me preparando Eu não tenho Tempo Pra ficar Meio que me distraindo Com essas coisas Papai Eu não Tenho Tempo Eu tenho que treinar Se eu ficar ligando Mais pra essas meninas Do que pro meu treinamento Eu não vou conseguir Proteger ninguém Nessa vila E essa vila Vai ser mandada Pros ares Tá me ouvindo Então por favor Pede pra elas Ficarem na delas Só Não fazer Nada Que meu Deus do céu Velho Eu preciso me concentrar Olha Eu nem ligo Pode ser até meio egoísta Mas guarda esses presentes Guarda esses presentes E depois eu abro tudo Depois se tudo sobreviver Tudo ficar normal Eu abro esses presentes Ai meu Deus do céu Papai Ai Não sei nem porque Que você ouve Essas meninas ainda É Desculpa filho É porque Elas realmente Querem te conhecer Ela A gente contou pra ela Que você quer fazer E tudo mais Que você quer meio que Não se sacrificar Mas que você vai dar Grande parte Do seu chakra Pro mundo Sabe Então Elas ficaram bem felizes Que você vai fazer Ai Tá bom papai Tá bom Eu vou descansar agora Eu tenho que treinar depois Tenho que treinar mais depois Tá bom Tá bom filho Bom descanso Ai meu Deus do céu Viu Essas meninas da vila São muito Assanhadinhas Pro meu gosto Viu Eu só quero Descansar e treinar Agora eu não tenho tempo Pra isso Eu tenho que focar 100% Nisso Nessa barreira Que essa barreira Vai salvar Todo e a todos Eu preciso treinar mais isso Então agora Eu preciso concentrar O meu Meu chakra Eu preciso concentrar A maior parte Do meu chakra Em mim agora Eu preciso aumentar O meu chakra 100 200 Mil vezes Então agora Eu vou partir Pro meu treinamento Mais pesado De todos Um treinamento Onde vai ser Meio que complicado As coisas Bom Eu quero ver Se aquele doutor Ele conseguiu Acabar Uma máquina Que eu pedi pra ele Uma máquina Que vai fazer Eu treinar Muito pesado Mas muito Pesado mesmo Vai ser uma máquina Onde eu vou poder treinar Com muito Mas muita Muita intensidade Com meu avô Ai sim Eu quero ver Se eu vou conseguir Aumentar o meu chakra Ao máximo E se eu não conseguir Eu vou ter que comer Uma fruta do poder Porque eu preciso Proteger esse mundo Todo esse mundo Tá nas minhas mãos Eu vou proteger Todos Todos Eu não vou deixar Esse monstro entrar Eu não me chamo Saruto Uzumaki Eu vou proteger Todos vocês E toda essa vila Eu não vou deixar Que uma história Se acabe aqui Eu vou ajudar Todos vocês